O cangaçoado em ação! Participar desse filme, pra mim, é uma concretização de um sonho. A gente que tem o sonho de trabalhar na área da atuação e ter uma oportunidade como essa é muito gratificante. A gente sente aquele clima família mesmo entre o elenco. Se não, eu dizia, larga de frescura, macho velho. Até aqui tá bom, mas é... Não, eu sei, é porque não é... Bora, valeu! Vamos lá, vamos lá! Ação! Eu fico feliz porque eu vejo que eu tô trabalhando com uma equipe profissional. Desde a direção, envolvendo toda a produção, questão de maquiagem, questão de arte, tudo. É tudo muito profissional, é tudo muito... muito profissional, muito clima de cinema mesmo. E é isso que resulta em um resultado tão bom. Que a turma só vai entrar depois que ela estiver aqui, viu? O cara tá mal que eu escutou dele. Vai ser outro plano, eu vou fazer sua parte chegando aí ainda, então só agora, tá bom? Felipe, Primeira Mão, eu agradeço muito. É uma honra poder participar de um filme onde você faz parte dele. Você, Ivanildo. Então pra mim é uma honra fazer parte de um elenco, de um grupo que gosta de fazer filme, que gosta de colocar a mão na massa e fazer bem feito. Rapaz, o fato de estar fazendo esse filme, a experiência, né? É muito boa, é única, né? Até agora que eu não tenho muita experiência com filme, gravei um, dois filmes, né? Mas de forma, como é que se diz assim, profissional, com material profissional, com direção, de imagem, de arte e tal e tudo mais. Essa é a primeira vez, eu agradeço a você, Felipe, por convite que me foi feito, né? E tá sendo maravilhoso, tô aprendendo muito com você, com o menininho, com a galera do som, né? E toda a galera da direção, só tenho a agradecer, tô muito contente, muito satisfeito, né? De participar desse filme e tomara que seja o fecho desse filme. Eu não sei onde é seu pai, eu não sei. E mais é que a Braxoca tem uma diferença muito grande, né? Eu sou um pacato do sítio, vivo fazendo fecho, dando cartaz, né? Gosto da natureza, gosto dos animais, preservo, gosto de planta e tudo mais, né? E sou uma pessoa que eu considero, digamos, dentro do... Não vou dizer boa, né? Mas pelo menos dentro do processo de evolução. Ao contrário de Zé Cobra Xoca, né? Que é um cara sanguinolento, que é um cara, né? Que gosta de caçar, né? Um predador da natureza da fauna. E sangue frio, né? Mal intencionado, calculista, né? É bem diferente com o Zé Cobra Xoca e o Eldin Maia. Pra mim é um privilégio, né? Estar participando dessa grande equipe, né? Principalmente trabalhar com o Felipe Rodrigues, né? Que é um cara fera, né? Vamos dizer. Não só ele, mas todos. Tertulino, Eldin, que é a primeira vez que eu conheci ele, que eu não conhecia, né? E os outros também. Que esse trabalho desse filme, A Última Caçada, seja uma explosão, né? Não só pra o município, mas sim pra o mundo todo, né? Tá um pouco difícil, né? Porque às vezes acaba tá no sol quente, peito e tal. Mas aí a gente faz um esforço, né? Com prazer, pra fazer uma paradinha bem fechosa, né, amiguinha? Com certeza. A gente faz o melhor. Tá tentando fazer o melhor. E passa na mente da gente como as pessoas sofrem de viesse da capilla, lutando pela sobrevivência. Baixá-Gosec. Eu acho, né? Ele é o quê? Baixá-Gosec. Você é o que fica por trás das câmeras. E aí, Bonil, como é que é essa turma? É massa demais, né, não? Só, eu tava dizendo pra eles, que cada cena é um filme, né? A gente faz uma cena simples, mas é um filme que acontece só naquela cena. Mas aí, tá gostando do resultado? Eu tô adorando, tá fantástico. O Correio do Trabalho tá cada vez mais se desenvolvendo e dando prazer. É verdade. E esse casal aí? Eu acho que o cinema brasileiro tem agora alguém pra apresentar por um bom tempo no Brasil, né? Ela, gente, viu? Que foi, né? Eu dei mais a Tertulina Gomes, né? Eu do Carpaccio. Então vamos trabalhar? Ação! Seu Cobrachoca! É de vocês! Seu Cobrachoca! Onde é o Cobrachoca? Seu Cobrachoca, é de vocês! Dispação, veio o senhor aqui. Como é que o senhor tá, meu amigo? Eu queria lhe conhecer. É você, o Zé Cobrachoca. Eu sou o Zé Cobrachoca, exatamente. O que que fazem essas bandas por aqui? Eu ouvi falar que você tá querendo caçar. Aqui? Nessas terras? Sim, senhor. Você saiu da região do Calabouca pra vir pra aqui? Sim, senhor. Caçar. Caçar térgio, caçar preá. Eu ia ser tudo aqui. Mas lá tá provido de caça. Aqui não. Tá feliz ali em participar desse filme? Tô muito feliz. Tá certo? Tô muito feliz. E pro filme Uma Última Caçada, eu dou cartaz. É.